E aí pessoal do Obras de Máquinas Pesadas Trazendo aqui mais uma entrevista aqui com um operador No caso, hoje o lubrificador É... Me ensino por zoinho do trecho Uma entrevista muito boa Muito rica de detalhes É uma entrevista que eu posso ajudar aí quem está querendo começar nesse ramo É muito interessante esse quadro Um quadro muito legal que a gente criou aqui agora na página Para você que está longe aí de mim e quer fazer entrevista Entra pelo zap aí, a gente faz entrevista com você aí A gente faz via whatsapp aí, chamada de vídeo Ok? Um grande abraço aí Veja a entrevista a seguir Bom dia pessoal do Obras de Máquinas Pesadas Vamos entrevistar aqui o lubrificador Cleusmar Conhecido aí por zoinho do trecho aí É o cara, hein? Bom dia, zoinho, como é que está? Bom dia Cleus, tudo bem? Dá uma entrevista para o Obras de Máquinas Pesadas aí? Vai sim Cleus, vamos falar o que você falar aí nós responde, né? É, vamos contar a sua história aí, como é que você começou no trecho Vamos contar um pouco dela, né? É, uai É... É Cleus, eu estou aqui no trecho com você aqui Nós estamos tentando fazer uma travessia aqui em você, né? Num barro Então nós, uma parceria aqui de Máquinas Pesadas, vamos te atender aqui na nossa área aqui, né? Ah, satisfação É... Quais empresas já trabalhou? Uai Cleus Cita algumas aí, são muitas, né? Uai, eu trabalhei na Perfil, trabalhei na Enza, trabalhei na Médio de Junho, já trabalhei na Pavitergo, Pavipran, várias empresas, né? Que eu já tenho rodado, agora estou na CCL, já vai fazer três anos Quantos anos de trecho? Uai Cleus, nas minhas contas, deve dar uns trinta e um anos já, viu? Ó, rapaz, o homem é rodado, tem chão, hein? Trinta e um anos já na área E ano de idade? Uai, eu tenho sessenta completo, Cleus É? É Começou no trecho fazendo o que? Uai Cleus, eu comecei de jiriqueiro Guiando o queixo duro, o CBT? Isso Já chegou a guiar ele? Demais, viu Cleus? Minha função primeira foi nela É, uai Entrou como operador do trator de pneu E aí você adquiriu mais funções, sem ser lubrificador e operador de pneu? Já, Cleus, eu tenho uns quatro Eu sou operador de retinha E trabalho com colhedeira, aprendi com japonês Essa área de manutenção também foi com japonês Eu tenho os pulos do gato para ensinar para alguém Eu estou velho, mas não esqueci da profissão, não A profissão do trecho é muito boa, né? É boa demais, é meio que viciante A gente fica longe da família, mas a vida nossa é essa Até aposentar para ver o que vai fazer na vida Se ficar em casa também três meses, o cara já agonia Quer vir para o trecho, né? Ah, é, não Se ficar perto da mulher muito triste, ele dá problema Então tem que correr para o trecho O pessoal que está iniciando aí É uma galera jovem aí Que tem vontade de vir ser operador de máquina Tem vontade de estar nos trechos aí Operando máquina, guiando os caminhões aí Que conselho você dá para eles aí? Uai, Cleus, o conselho que eu dou O cara tem que entrar em uma empresa de catador de raiz E fazendo amizade com o encarregado Mostrando que aquele é capaz Ele não pode chegar açoitado não Porque senão ele não chega lá Ele tem que ser um cara humilde Que queira trabalhar e que tem força de vontade E que tem garra Tem que ser um cara transparente Que não dá trabalho para a empresa Porque senão ele não dá conta de chegar Nas medidas possíveis Porque nós dependemos muito dos encarregados Se nós não contribuir, ajudar, fazer nossa paca Nós não conseguimos chegar lá não Porque nós não compram a nossa meta Então nós temos que realmente atender os mandatos da empresa Elas têm as normas Tem que ter responsabilidade muito grande Porque senão você vai acarretar um problema muito grande para a empresa Então se a pessoa não tiver força de vontade Gostar, ter um interesse muito grande A carreira dele Na verdade, logo a mente Ela é encerrada Porque não compromete os requisitos da empresa Então ele tem que gostar Se ele não gostar, é melhor ele quietar Porque ele vai dar é problema É verdade Então nós Nós temos que gostar da profissão Tem que ter interesse Força de vontade E ser um cara humilde Primeiramente humildade Se ele não tiver humildade, ele não chega lá não Fazer com amor, né? Com amor, com amor É... Você estava falando para mim Antes da entrevista Que você já entregou até boia no trecho, né? Já Eu já carreguei água Já carreguei boia Já fui até gandula De... Catarrair Já fui tudo na vida, né? Você é da época do carote Quando as máquinas tinham o carote de água Isso Aquilo carotinho de madeira É, eu ia pegar uma cabaça Tinha até cabaça Eu punha água na cabaça Levava para os operadores Aí quando eu chegava com água muito quente Eles quebravam a cabaça Eu estava fodido Eu tinha que arrumar outro jeito E levar água para eles Eles queriam água fria Eu sofri demais no trecho Eu lembro que meu pai trabalhava na 120B Eu lembro do carote Às vezes no domingo eu ia com ele Ficava sentado do lado Era pequenininho Época boa, hein? Pois é, querido Ô, Zói A gente tem que te agradecer pela entrevista Essa entrevista foi muito rica Para quem está querendo começar E ver esses vídeos aqui No Obras de Máquinas Pesadas Obras de Máquinas Pesadas Eu te agradeço muito Por dar essa entrevista para a gente Um abraço Fica com Deus Obrigado, Pepe Tudo de bom para você Para alguém que vê nós E mandar alguma notícia para nós Opa Obrigado para vocês Pessoal, os mais entendidos aí Dizem que não pode soprar filtro não Mas acho que 99,9% das manutenções Não concordam não Porque todo mundo sobra A gente tem que soprar, né? Pessoal da Sotrec aí Dessas empresas da Caterpillar Que é só que bate o filtro Vende mais também, né? O Zóio aí fazendo a manutenção aí Trocando os filtros Na Cleitamina Eletrânica E o Zé Antônio aí Pranchê 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 Pessoal da Sotrec Pranchê Obrigado.